Ele tá ali, né? Vocês vão entrar dentro do caminho. Vocês vão ficar vendo de dentro do caminho. Eu acho que o vento não tá pra lá. Vem cá, vem atrás de mim. Vem bem atrás de mim. Entra aqui rápido. Boa tarde. Tamo aqui, Diógenes. Carla. Pra quem não lembra, são os donos do Bob. E pra quem não lembra ainda, ele tomou uma mordida na mão. Começou com uma brincadeira. Vou relembrar rapidinho. Começou com uma brincadeira. Ele acabou mordendo pra valer. Dona Carla entrou em defesa do marido. Ele mordeu aqui. Largou e grudou nas costas, certo? Aí entrou pai, mãe, marido, periquito, papagaio, pra tentar separar. Aí ele não erudava, certo? Na tua costa. Aí conseguiram desvencilhar. Show. Era pra eles terem trazido o cão há um ano e meio atrás, certo? Infelizmente, por nossa secretária, não deu o amparo devido. Mas graças a Deus, hoje a Dona Elayne e a Cristina conseguiam trazer eles. Porque quando foi esse incidente, eles falaram, vamos ligar lá e vamos ver se ele consegue atender agora. E como foi? Os campos dão prioridade. Viu, gente? Quem tiver cão agressivo assim normalmente, mesmo que eu tenha a lista de espera, eu ponho na frente, tá? Eu dou prioridade. Aí o Diógenes trouxe. Já no segundo dia, ele já estava melhor. Terceiro dia, show. Já não tá nem com guia enforcador, mas... Eu descobri o gatilho dele, que é o quê? O enfrentamento, ele vem. E aí, ontem, inclusive, nós enfrentamos ontem, hoje é dia 17. Hoje é. Ontem, dia 16. 16 do 10 de 2024. Eu enfrentei ele pra valer, ele veio. Deu assim pra variar, tem filmado. Mas aí eu consegui fazer ele baixar, só que eu tava sem nada, só guia enforcador na mão. Ele acabou baixando, peguei ele, deu uma rodadinha, mas parou. Peguei o seu Bob, aí correção, fui dar uma correção nele e voou em mim. Aí eu figurei. Corrigi, aí ele parou, figurei e fui jogar a inscrição. Não queria de jeito nenhum, rosnou, rosnou. Eu pressionava, até que ele se rendeu. Segunda vez foi mais fácil. Terceira, então, nem se fala. Eu toquei, segurei ele, já se julgou. E é isso que a gente quer do cão, porque eu preciso de um cão que quando eu enfrente, o Diógenes enfrente, o cara enfrente, ele baixa. Gente estranha, se enfrentar ele tem que atacar. Porque ele tá lá pra isso também, proteção. Então, assim, a gente não pode esquecer que acima de tudo, eu particularmente, eu busco o controle do cão, acima de tudo. Eu tenho que buscar controle. E aí, depois, sim, lógico que ele vai fazer a guarda, normal, tranquilo, mas, primordial é respeitar os donos. Fechou? Então, eu vou lá buscar ele. Vou enfrentar ele agora de novo, pra que vocês vejam. E vamos ver qual que é a reação dele, se hoje ele já tá mais tranquilo, ou se ele vai vir pra cima. Fechou? Vamos lá. Ele tá ali, né? Vocês vão entrar dentro do caninho. Vocês vão ficar vendo de dentro do caninho. Porque eu acho que o vento não tá pra lá. Vem cá, vem atrás de mim. Vem bem atrás de mim, vai você pra lá, cima de lá, que aí você não pega reflexo. Vem. Vem rapidinho atrás de mim, vocês vão entrar no caninho. Entra aqui, rápido. Ó. Cachorro tem duas semanas, certo, aqui? Sim. Fez duas semanas. Duas semanas. Não tá um ano aqui, ou seis meses. Bob, senta. Bob, deita. Fica. Muito bem. De pé. Vocês estão vendo? Opa, assustou, hein, legão. Vem, de pé. Senta. Vocês estão vendo que eu não tô usando enforcador de jeito nenhum. Nenhum. Por quê? O adestramento, quando o cão está adestrado, você não tem que ficar. Senta. Deita. Não. Ele tá adestrado, então ele sabe executar. Então eu vou chamar ele, Bob. Aqui. Senta. Isso. Muito bem. Bob, vem. Junto. Vem. Senta. Vai, come. Ó, outra coisa. Eu dei o comando. Por que ele não sentou? Eu não tava prestando atenção, ele tava preocupado em... Ó. Enroscou do lado da boca. Aí, ó. Tira ele da situação. Bob. Senta. Aí, ele obedece. Deita. Ei. Ei. Isso aqui, ele rosnava pra caramba. Isso. Ó, ó. Isso. Aí. Vocês viram que hoje, ó, ele não tirou minha mão com a pata? Ele não tentou dominar com a pata? Isso. O que que ele entendeu? Eu me jogo, parou tudo. Ó. Mexo no dente. Ganho petis prêmio. Isso. Vem. Isso. Então, o que que a gente mostra pro cachorro? A hora que bateu aquele ventinho, você viu que ele fez assim, ó? Veio o cheiro de vocês. Ó, ó. Você tá vendo que ele tá caçando? É o cheiro, ele falou, com esse cheiro. Vem junto. Então, o que que a gente precisa fazer? Mostrar pro cão. Nós damos esse discernimento pro cão. Eu vou andar, ó. Ó. Ei. Ele vai andar atrás de mim, ó. Aliás, do meu lado, mas me acompanhar, ó. Devagar. Ó. Isso. Junto. Alto. Senta. Aê. Ah. Isso. Aê, garotão. Muito bem. Vamos. Vamos passear, vem. Aê. Vamos lá. Agora vamos. Com os donos. Vamos lá. Vai, pode fazer x. Vamos ver se ele vai ver vocês ou se não. Ele não viu. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Ah, outra coisa. Vocês lembram a agressividade com outros cães? Aham. Ó. Eu passo no meio, ó. 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 Vem. Ó. Tá? Vem. Vem. Ei. Muito bem. Aê. Muito bem. Junto. Olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Vem. 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 Você tem que entender e aprender. Senta. Senta. Agora você dá carinho. Pronto. Se ele tentar levantar, não. Isso. Não. Ó. Não. Com certeza era isso que você fazia. É. Não. Deu? Primeiro, ele respeita. Na hora que você bater, sobe. Aí ele sobe. Não a hora que ele quer. A hora que você quiser. Uhum. Vai. Vem. Vem cá, Jânia. Deixa ele te enxergar. Um. Ó. Isso. Não, não recua. Você fica. Ele que tem que vir pra trás. Isso. E agora agrada. Agrada. Isso. Isso. Vem. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ó. Vocês viram o que ele ia fazer na perna dele? Você conseguiu botar isso daí em câmera lenta. Ele foi, ó. Não. Tá errado. Porque ainda ali, ele não vê. Um líder, se ele fizer isso comigo, ei, ei. Ele já sabe. Com ele ainda, e com ela, ele vai testar. Isso é normal. E aí eles vão aprender a não deixar. Vamos lá, vem cá. Vem. Só que nós vamos fazer diferente. Vou te dar uma segurança. Para. Tira a cabeça. Nem viu, filhote. Pronto. Você vai pegar ele. Segura aqui. Do lado esquerdo. Isso. Pode ir com ele. Vai andar. Não, não, não. Assim. Segura assim. E mais na base da guia. Com a mão esquerda, não. Assim. Isso. Só que você pega aqui, ó. Faz assim, ó. Assim e assim, ó. Faz assim. Só que o dedinho para baixo. Assim, ó. Como se você fosse dar um soco. Não. Solta. Vira. Isso. Relaxar o braço, relaxa. Ele anda do lado. Chama ele. E eu não vou deixar ele chegar em você, entendeu? Eu vou te dar essa segurança. Vai. Junto. Bora, bora. Junto. Isso. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Vai embora. Chama ele. Tivadão. Isso. Tivadão. Isso aí. Qualquer coisa que ele tentar, eu tô aqui, ó. Isso. Vai, vai. Isso. Pode deixar. Vai, vai embora. Não para. Não é comigo que ele tá com você. Isso. Vira e volta. Vai, vai. Dá um toque. Isso. Vai. Não para. Não para. Isso. Continua. Isso. Porque o que acontece? Quando você para, você tá obedecendo uma ordem dele. Como, Sérgio, que eu tô obedecendo uma ordem dele? Ele não parou? E você obedeceu. Se ele parar, faz assim, ó. Isso. Lebrada. Muito bem. Isso. Perfeito. Gente, é uma dica que eu vou dar para alguns adestradores que queiram dar uma segurança para o cliente. Isso faz parte do curso também, mas eu passo. Usar isso aqui, ó. Porque qualquer reação, quem comanda somos nós. E é lógico que o cão aprende. Calma. Isso. Ó, o que ele fez... Dá pra mim, apremia, apremia. Ele tá aprendendo. Isso. Ele tá aprendendo. O certo é fazer competido. Ele fez 100. Show de bola. Ó, não deixa. Isso. Vai. Chama ele junto. Junto. Isso. Anda devagar. Você percebeu que agora ele começou a te acompanhar melhor? Fecha a mão e manda sentar. Agrada. Isso. Muito bem. Volte. Cala a boca. Tira da mão dele e sai andando, Perla. Opa, não. Desse jeito. Vai. Lado esquerdo. Isso. Vai, vai, vai. Vai, não fala não. Vai embora. Isso. Vai embora. Não deixa não. Pega mais na base da guia e usa as duas mãos. Isso. Pode deixar. Não, não. Pode deixar. Que eu corrija. Você só fala não. Cada tranco que eu desce, fala não. Se eu fizer assim, ó. Não, fala. Não. Isso, ó. Ó, cada tranco não, ó. Não, Bob. Isso. Não usa o nome dele. Só o não, tá? Tá. Relaxa o braço. Isso. Vira. Vai, 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 vai. Você tá no comando. Viu isso? Vai embora. Não. Vai. Fecha a mão e faz ele sentar. Senta. Bob. Ó, chama a atenção dele. Bob. Bob. Você tá vendo que a gente tem que buscar? Mostra no que buscar o foco do cão. Ele tá prestando atenção lá. Não tá ligando pra você. Não tá olhando pra você. Ei. Entendeu? Aí você relaxa. Porque toda vez... Hoje a gente tava saindo com o cão, que a gente não tá podendo filmar. E eu tava mostrando pro adestrador, o Lucas. Ele tava saindo, ele tava meio... Falei, ele tá sentindo você segurar. E aí ele tá querendo a frente. Vamos ver esse enforcador. Na hora que ele tentar, aí você... Tum, dá um toquezinho. Não é força, ó. Ó. Só o barulho. Ó lá. Entendeu? Entendeu? Aí o que que ele faz? E detalhe, gente. Vocês não tão percebendo uma coisa. Nós estamos do lado de um monte de cães. Ele atacou alguma vez? O que que ele faria? Na grade. Por quê? Ele já tá começando a condicionar. O dono da pena teve um probleminha lá em São Paulo. Foi em São Paulo que ele é o dono da pena? É, né? É que ele começou... Ela começou a puxar um pouquinho. Eu falei... Aí eu mandei a mensagem pra ele, ó. Corrige. Faz virar de costas e faz sentar. Até ela acalmar. Acalma ou você sai. Porque você tá mostrando pra ela. Seja submissa. Calma. Enquanto você não para, não sai. É isso aqui, ó. Troca de mão, bate na perna e volta à mão esquerda. Isso. Bate na perna, anda. Vai. Junto. Ó lá. Vem. Isso. Vira e volta. Dá um toque. Dá um toque. Dá um toque. Toque e relaxa. Isso. Vai, vai. Dá um toque. Isso. Tenta fazer só isso aqui, Carla. Ó. Ei. Tá. Pega mais na base da guia. A base da guia aqui, ó. Isso. Aqui assim. Vai. Peraí, peraí. Peraí. Isso. Base da guia. Base da guia. Isso aí. Vai. Cala a boca. Bote. Vem, Carla. Vai. Vaza. Deita aí. Ei. Deita aí, Bote. Quieto o facho. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso.